A CIDADE NO BRASIL Vamos então dar início ao seguimento do lançamento do catálogo. O Volker está aqui conosco, um amigo de Andrés. Vamos falar um bocadinho sobre a exposição e sobre o Volker. Eu queria um bocadinho que esta conversa não fosse só entre nós, mas também entre nós. Temos aqui um bocadinho de diálogo sobre o Volker, sobre as obras de Volker. Eu ia começar a dar a palavra ao Walter. Ele dá umas palavras e vamos começar a falar com as outras palavras. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Agradeço a estar aqui. Agradeço a estar aqui com vós, com amigos. Obrigado a vocês já saíram. Mas, obrigado ao termo-me dito pelas palavras. É que vai ser uma maravilha. Viver aqui, sempre à volta, nesta TVS. E eu vou começar exatamente por aí, quando era por mim, o que tinha precisado de dois milhões de São Paulo para a Pai. E eu tenho memórias das diferenças e memórias importantes da Pauva. Então, se fosse dia, não me lembraria de mim ser imediatamente planejado a Pauva, sem planejado a Pauva, sem planejado a Pauva, porque eu também contribuí. Mas, sem a Pauva, não se poderá falar da minha ingressa. Não se poderá falar da minha ingressa. E eu lembro-me também de lá o que é que é que a Pauva, não sei se em 76, que eu estou aqui a fazer da Pauva, fazer uma performance nas pessoas. Eu lembro-me também da performance. Eu estava lá, e quando começou o meu livro, e é uma parcerá das fotografias da performance, eu estava bem a destitado para ver, porque eu estou aqui. Eu sou este domínio. O meu irmão tinha fugido. E eu estou aqui com umas primas minhas. E ele quase é que é que eu via, mas... E eu digo é que não há bem. Aliás, eu não sei, mas vamos terminar uma coisa. Ele tem o que eu quiser. E ele pode dizer o que eu quiser. E me dizia o Celeste. E eu lembrava quando eu estava a perguntar a minha prima. Eu dizia assim que ele é um senhor engraçado, porque eu não tenho que ir a dar-lhe o sacos. E eu andava atrás dele para ver. E isto serve, não é? É só o Celeste. É só o Celeste. É a altura que tinha cabelo, por isso é que não parece. Eu também sou o Celeste. Não sei exatamente como é que eu vou começar. Há um bocado, eu vou fazer algumas perguntas. E as minhas perguntas são todas muito difíceis. Uma das coisas que eu vejo na obra é uma mistificação profunda. Assim, uma mistificação que é, diria, é um ar que te faz divertir com a obra. Mas que te leva a poder ser um bocado. E a baralhar os lugares que previamente potenciam as coisas. Eu gostaria que começasses a falar sobre isso. Sobre essa mistificação que faz com que a verdade seja exatamente a verdade. O que é o Celeste? Olá. Vou começar. Boa tarde. Antes de mais nada, deixe-me dizer. Deixei-me agradecer. Para começar. Mas... O Alves está aí por dizer. Antes também à Câmara de Apolo, que eu cresci, e todas as pessoas que fizeram esta instituição de Massimilar. E este cantal, ao fotógrafo, ao filho de Plaga, e ao irmão de El. Se eles este objecto, não ficaria com estas superiorias, e com esta graça. É um momento muito comum. Deve-me saber. Foi o encantamento que eu tenho no procedimento da instituição. Em relação ao que me fizeste, Eu acho que neste... Eu penso que a criação, em qualquer área, não tem limites. Ou seja, no modo criativo, tudo o que está, no modo criativo, tudo o que nos rodeia, é para perceber. É para perceber. Também tem que ir. Ou seja, eu costumo dizer muitas vezes, que eu posso comprar croquetes para tudo. Ou seja, todo o que me vi croquete, eu realmente sigo em croquetes, Aproveito desde a memória que eu posso ter, de infância, ou qualquer memória que eu tenho anterior, há assim, mais escolhas. Eu posso saber os quadros. Os quadros que tenho, os quadros que comprei, os quadros que comprei, os quadros, os quadros, ou também. é uma coisa que eu sempre, que isso acontece comigo. No tempo em que eu andei alto, uma das coisas que eu achei, que tenho que receber, ser transmitida às pessoas, com quem trabalhar, com quem trabalhávamos, com quem trabalhamos juntos, era exatamente que eles também, tivessem isso. Que era, que tudo que está, é exatamente para, estar ao nosso alcance. Não há, 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 não há separação. Não há separação. Ou seja, tudo que está, eu posso utilizar. Tudo que eu posso utilizar, se quiser as imagens, ou a pintura, ou alguma, assim, o seguimento, do grande, que eu posso utilizar, o caravaggio, que eu posso utilizar, a segura do lado, a minha receita, tudo que pode ser, vai ter que ter. É muito engraçado, uma das revistas, dos surrealistas, chamava-se, que é, que é, que é igual, não é? Que é o primeiro revista, do retorno. E eu entendo, exatamente, o que mais alto é que está, do retorno, ou seja, a questão de, nesse sentido, o retorno brasileiro, que é, esse sentido, um tiro, exatamente, um tiro que se passa à volta. Eu acho que isso é verdade, ou seja, eu não tenho, eu não tenho, ninguém para lá, é isso. É, 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 que é um bocadinho, é um bocadinho, eu acho que, é um bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho, ou seja, qualquer coisa que eu veja, eu faço, com pessoas, entre revistas, ou projetores, ou alguém, ou alguém, que é um bocadinho, ou seja, é um bocadinho, ou seja, qual se está a dar, qualquer coisa que a minha, a ver, ou seja, com alguns artistas, ou alguns pintores, ou esse tipo, Mas, o trabalho meu é que transformei uma coisa muito pessoalmente no mundo. E eu acho que faço isso. Um ano atrás acho que sempre fiz isso. De uma maneira de protegir a cidade. Passava às pessoas com as coisas que agiram no mundo. Porque o meu apetite é tão grande a animação. Que é um momento em relação ao espaço que é verdade. Não vou conseguir ver nada. Que depois, eu não tenho... Eu não tenho... É assim, um bocado de arrequecimento. É negativo ao trabalho. A palavra da cidade, a cidade, a cidade, a cidade. Ou seja, eu não tenho o mínimo de poder. O mínimo de poder. De citar a cidade. Ou seja, de ler uma poesia de alguém. Aquilo que anda na minha cabeça. Transforma-se num quadro. Eu olho para o quadro. E acho que, claro, que eu não sinto isso. Isto claro é completamente a poesia. Ou alberto, por exemplo. Completamente. Ou seja, é só o que isto é. É poesia completamente. Claro que é tudo. Uma menina que de que deram poesia. Na minha cabeça. Aquilo é. E a gente tem que ficar com qualquer coisa. Então, fiquei com ela. E a transformei a outra poesia. E é assim. Porque eu não tenho o mínimo de poder. De utilizar isso. Ou seja, eu devia ter ficado o poder. Em começar a ouvir. Isto já tem nenhum suporte. Ele sabe isso. Já vai chegar em isso. Eu não. Ou não tenho nenhum. Porque eu... Talvez as coisas que eu mais compro a mim. A minha parte da pintura. Não é o desventudo. É a vida. Eu realmente. Leio muito. Em relação a pintura. Todas as pinturas têm a ver com a pintura. Eu estou a ler. E estou a transformar em uma imagem. Na minha cabeça. E esse processo. Em relação a as imagens. Eu estou a olhar porque. Eu só sei que é igual. Eu estou a pegar uma imagem. E depois chego a pensar dessa. É por isso que eu sou um bocado. Como há a cara que gosta mais do livro que do filme. Eu gosto sempre muito mais do livro. Quando vejo filmes. Vejo a partir de livros. Eu não gostei. Não gostei. Não me identifiquei. Não me identifiquei com o filme. É engraçado. Porque eu me engenhei as coisas. Tudo aquilo que me vive. Quer dizer. Há coisas que me engenhei a peito e branco. Portanto, peito e branco. Ele é muito distorcido. Mas o filme é nada disso. É outra maneira. Não sei se o filme é que está bem. Não, exatamente. Tem mais. Tem mais. Mas a passar. Tem mais. Eu sei que o filme. O que é que é? É o seguinte. É a exposição. Com esta peça de teatro. Que está aqui. Está vendo. Na tua cabeça. Quando estás postando em um. Pensar em um caminho para trás. Tu pensaste nisto há muito tempo, quando era jovem, naquela altura, tu também, na altura em que seguiste-te, pensaste-te, falaste-te e também daste-te indeciso em ser ator, não é? Tu, portanto, um bocadinho em ti, também é como se fosse só um atuador, querias as coisas, mas também essa parte, queria que vos explicasse um bocadinho essa tua coisa de ator, querer não só ter as peças, mas fazer alguma coisa que acompanhe, como neste caso, esta peça, que acompanhe a tua própria exposição. Sim, eu sei, eu sei, eu sempre gosto muito de teatro, certo? Eu sempre gosto muito de teatro, o meu poder é pequeno, eu levo o livro ao teatro, eu levo o livro, e o primeiro peça, a história, eu levo o livro, o livro dos meus pais, que vem cá agora, tem uma peça de teatro chamada, que é a maioria das pessoas seriam originadas, chamada-se, e sou o livro, e era como o seu lado, e eu levo ter essa peça. E eu levo o livro, 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 e eu levo as peças todas, e eu levo este teatro. Claro que eu confiava algumas coisas de outra maneira, e eu levo o livro depois de outra maneira, mas gostei sempre de teatro. E o livro, eu levo o livro, eu levo o livro, e eu levo o livro, e eu li despeçando-os para mim, nem sequer que eu nevoa, que não tava um pouquinho mais, eu levo a uma máquina de ter comprado uns bens, e entrar, mas já quisesse exatamente no limão, e cheguei sempre, no meio da flutuiva, eu devia ter mais de um silêncio, eu devia ter aí, de 13 eles, só quer dizer, de uma solução de gozo, Eu logo fiz 11 anos, comecei a sair à noite, eu ia no clima, me via no bairro, no bairro, no automático, no bairro, no pessoal cálculo, não desculpe a ser a chamada. E... Este é 1963, por exemplo, este é o 1465, eu me intercedo, porque eu tenho a melhor, 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 no gênero de ser. Eu entro no gênero, e o espectáculo era assim, é, tudo no ira, havia um palco, e estávamos voando. O gênero, que dizia umas poesias, que não era nada das coisas, tinha uma garrafa de conhecimento, tinha um foco, e havia um palco, uma cantora. Isto é uma imagem, isto é a imagem que eu tenho. E eu agora sei, que eu vi o ébito, que eu vi a nada de uma cantora, que era o que acho que era do cara, e o que eu escrevi, o ébito, a polizia, era um negócio de aula, ou, ou... Não, não fui para a chissão daquilo, não, 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 é daquilo, não, não. Não, eu não estou de afinal, não, não, eu não estou de afinal, não. Eu não sei quantas vezes, porque eu já fiz três vezes esse espetáculo. Não, mas eu não vou olhar assim, não vou olhar. É exatamente o que é, a mesma imagem que eu tenho. Quando eu comprei um boiante, eu comprei um boiante, não sei porque. Porque eu compravá-lo antes. Ou seja, eu compravá-lo no boiante, mas eu gostava de ter um boiante para cá. Gostava de um boiante para ver o teatro. Se me deixava a traçar o pior do teatro, eu queria ver o primeiro boiante. Eu não vou fazer poesia, boiante, só o teatro. Eu não ia dizer assim. Então, várias coisas que eu fiz. Como é que há logo? Como é que há logo? Como é que eu queria dizer? Havia sempre um trabalho, sempre uma claridade. Temos sempre, sempre uma claridade. Eu era muito magrito. Muito lindo. Assim, quando o menino permanece a sensibilidade. O óbvio é gravado. O fato, assim, quando o menino era muito jovem. Era só os índios. Então, ninguém era muito perfeita. Não, não, não. E os três anos passaram por lá. Às onze horas, obviamente, eu viesse para cá. E a incrível. Até porque eu tinha sido lá. Os modais acabaram. E, portanto, eu vi espetáculos. Muitos espetáculos, mesmo. E, se o bom desses espetáculos, é que quem é o que está preocupado? E quem é o que está preocupado? E quem é o que está preocupado? E quem é o que vai das coisas? E é verdade. Eu experimentei alguns cursos de teatro. Direção. Eu sou um cara, um bocadinho. Dislexivo. E é uma das coisas que fiz no teatro. E, quando eu fiz teatro, percebi-me o quanto é. Porque foi o que mais veio. Um dos aulas de edição dos mais clientes. E havia outros autores que estavam no teatro. E levavam no teatro. Mas eram pessoas que me incentivavam as pessoas. Porque eles me incentivavam totalmente isso. E eles me incentivavam totalmente isso. E eles saíram nessa parte. E, portanto, fazia parte de outros que tivessem a trabalhar. Depois havia também uma coisa. E, quando chegam no teatro, eu tenho sempre a fazer o que é assim. Eu só te amo os outros. Ao fazer teatro. É natural. Ao fazer a lucidada do que é. E eu te amo ao ocidado. Porque eu era por causa do fato. E eu te amo aquela mulher. Então, se calhar os outros que eu te amo. 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 Não tenho que melhorar. Eu te amo. 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 Já na alguma. Quer dizer, esse não ter um movimento em cima de um movimento em cima de um movimento em cima de talas coisas todas Ou seja, depois eu percebi-me que era meio dos alarmes, como é que as pessoas desse género Mas isso é um pouco mais tarde, não sei se tem algumas pessoas que não querem que gostar de ir Mas eu creio que, portanto, não é uma questão metodológica, é um dos livros, não sei, não é um dos livros Mas, das palavras bem da gestante que era verdade, portanto, quando eu realmente era verdade, eu li um livro que começa assim Eu, no dia em que... aliás, quando eu, ao invés de a que a gente fala assim No dia em que eu descobri, é que eu disse, me ia tirar uma roupa de plantas, um fogo, o poder A gestante, e me entendem dizer que não? Eu li um livro que não queria ler E ele se compreendendo a fazer, ele dizia ele, e o sábado, meu pai de criança, que era um dos futuros O mundo é que as pessoas têm tudo isso. Como é que as pessoas têm tudo isso? Não, não sei. Eu lembro o que é esta realidade. O primeiro e o primeiro. Lembro-te. Então, hoje, uma coisa que foi completamente para mim, impressionante para mim. É uma referida que nos chuparam no céu. Então, hoje, para mim, é que eu não diria nada. Mas, também, eu queria perguntar a quem. Porque eu queria perguntar a quem. Porque eu tirava a quem. Já sabe que era nada. O mais grande que foi o sincero. Ele queria dizer-lhe a as uma dos meus pais. A medida em que eu estava em outra. O meu pai, nessa altura, também estava em outra. Portanto, achava que eu venho agora a mão. O mundo... E, portanto, Ele me dizia nada. Não liga os livros. Eu não liga os livros sobre isso. Aliás, não liga os livros. Foi ótimo. Eu tirava os livros. Da lista. Eu tenho os livros que não liga. Claro, pois é. Não liga a cantar toda. Não liga os teus todos. Não liga os teus todos. É sim, liga os teus todas. Entra os teus todos assim. Então, liga os teus portugueses. A Ásia. Não liga os teus. Exatamente. Todos liga os teus. Obrigado.